Ao fundo, o mar Mediterrâneo, estamos apenas 10 quilômetros da faixa de Gaza, uma zona crítica. As marcas da guerra estão em todas as partes por aqui. Um míssel explodiu exatamente nesta posição, a população tentou remediar a situação como pôde. Os estilhaços provocaram muitos estragos. Esse carro, vejam só como ele ficou, completamente destruído. Esse outro também. Essa tem sido a rotina aqui nessa parte de Israel. Victor e Euda, obrigado por me receberem. Em Berceba, encontramos dois brasileiros que estavam na festa rave na fronteira com Gaza e que terminou em centenas de mortos. Assim que chego lá, mais um ataque. Nesse momento a sirene começa a tocar e a gente tem que entrar rapidamente no bunker. São 40 segundos. Aqui não tem problema. Aqui a gente está seguro. Mesmo dentro do bunker é possível ouvir as explosões dos foguetes do lado de fora. Este é o Euda e este é o Victor. Eles estavam junto com o brasileiro Hanani, que foi morto no primeiro dia da guerra. Ele estava dentro da rede, como muitos outros brasileiros. Você se lembra muito bem dos acontecimentos. Sim. Como é que você descreve o que aconteceu? Foi algo surreal. A gente... Eram muitos jovens, crianças, que participamos de uma rave. E do nada começamos a escutar barulhos de explosões. E vários terroristas do Hamas pulando de paraquedas com metralhador, RPG e disparando contra civis inocentes.